Fala galera, tudo beleza com vocês? Gilson Aspolini aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ter uma sala como essa pra ensaio da sua banda, na sua casa, usando pouco equipamento, né? Qual o mínimo necessário pra você ter uma sala de ensaio em sua casa. Vamos lá? Antes de começar, deixa eu lembrar você que o meu curso Como Tocar Bateria, que tem mais de 40 aulas pra você aprender a tocar bateria do zero, né? Do iniciante ao avançado. Tem também um bônus especial falando sobre gravação de bateria, justamente pra você que tá começando agora nesse mundo de gravação, tá afim de fazer os seus vídeos de drum covers aí ou gravar sua banda. Então, nesse curso, tem um mini curso de gravação de bateria de 1 a 8 canais pra você que tem pouco equipamento ainda, uma mesinha de 2, de 4 canais, de 1 microfone a 8 microfones, você já consegue fazer uma gravação bacana aí pra postar os seus vídeos ou mesmo a pré-produção da sua banda. Então, dá um confere aqui na descrição e aproveite a promoção desse mês, beleza? Ah, e mais um recadinho. Você que tá procurando, então, saber mais sobre isolamento acústico, como fazer a sua sala de ensaio, né? A construção da sua sala, não é esse vídeo aqui, tá? Vou falar do equipamento, mas eu já fiz alguns vídeos no meu canal mostrando como que eu construí as minhas salas. Então, dá uma conferida aí na descrição desse vídeo, deve ter link aqui pra você conhecer como é que eu fiz as minhas salas, isolamento acústico, tratamento acústico, pra você entender se dá pra fazer pra você também aí a mesma coisa, beleza? Recentemente aqui no meu canal eu fiz um vídeo falando sobre a minha mesa Soundcraft UI 24R que queimou o processador, então eu tô sem poder usar o equipamento que eu uso realmente, que é uma mesa mais cara, com um sistema digital, né? Que é um pouco mais complexo, que é um equipamento mais avançado aí. Você que tá começando, às vezes você não vai querer desembolsar aí 8, 10 mil reais numa mesa de som, né? Então, vou mostrar pra você o que eu tô fazendo nesse meio tempo enquanto a minha mesa tá na assistência técnica, né? Como é que eu tô fazendo pra ensaiar com as minhas bandas aqui. Então, eu achei que era interessante mostrar isso justamente pra você que tá começando, né? Que dá pra fazer sim um ensaio de uma banda com pouco equipamento. Então, o que você vai precisar, tá? Claro, uma sala de ensaio, um lugar pra você ensaiar, que pode ser uma garagem, pode ser o sítio do seu voo, pode ser aonde for, né? Se você vai incomodar alguém, o problema não é meu. O problema é da sua vizinhança aí. Então, pega aí papel e caneta e anota a listinha do que você vai precisar pro seu estúdio de ensaio. Primeiro de tudo, uma mesa de som, um sistema de PA, amplificadores de acordo com a quantidade de instrumentos, né? O contrabaixo, quantas guitarras você vai usar. Cabos, microfones e pedestais, de acordo com a quantidade da sua necessidade. E o pulo do gato, pra tudo isso funcionar da melhor forma possível, um sistema de amplificação de fones. Já vou falar mais a respeito. Aqui no meu estúdio, eu tô usando hoje, né? Pela situação do que aconteceu, essa Soundcraft analógica, que é uma mesinha bem bacana, tá? É o modelo SX802FX, né? SX802FX. E vou mostrar aqui pra vocês, então, o que eu tô usando de input, né? Aqui é a voz principal, aqui eu tô usando o teclado, e todo o resto aqui eu tô usando trilhas, né? No caso da minha banda, eu utilizo algumas trilhas. Então, tem um canal pra teclados adicionais, efeitos, explosões, o que for de trilha, né? Aqui, algumas vozes pré-gravadas e efeitos de voz. Aqui, percussão eletrônica. E aqui é o metrônomo, tá? Mas isso, claro, esses inputs têm a ver com a minha banda, né? Você pode usar quatro vozes, um teclado, enfim, né? A quantidade de canais vai depender da sua necessidade também, né? Essa mesa, então, ela tem quatro entradas estéreis, né? XLR, que tem um pré, né? Que tem uma potência melhor, um ganho melhor, controle de ganho. E aqui você tem as entradas mais simples, né? Que você pode espetar a linha, né? No caso, o teclado ou até mesmo o microfone, só que, claro, não vai vir com o mesmo sinal do que você usaria aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, digamos aqui que tem seis canais, né? E aqui você tem os volumes, né? Controle de volume, que é uma coisa que todo mundo entende, né? Que é o controle de volume. Mas muita gente fica viajando aqui nesses canais todos, né? Então, uma passada rápida só para você entender. Se você olhar por canal, você vai ver que a mesa por si só, ela é muito simples. O que acontece é a replicação disso várias vezes, né? Então, às vezes você vê uma mesa cheia de botão, uma mesa gigante. Meu Deus, como é que mexe nisso? Cara, é a repetição de um canal várias vezes. Então, vamos olhar um canal. O que a gente tem aqui em cima? A gente tem um controle, né? Um corte de grave. Às vezes fica aquele... Uma sobra de grave. Então, você dá um corte. Aqui você tem um ganho, né? Que é diferente de volume, tá? Mas é para dar mais pressão no volume, porque tem um sinal mais alto, né? Aqui esses três são as três bandas de equalização. Então, você tem os agudos, os médios e os graves. Aqui tem o auxiliar, que eu já vou falar mais a respeito, que tem tudo a ver com aquilo que eu falei do pré-amplificação de fone. Esse heavy aqui é a quantidade de efeito, né? Que tem uns efeitos aqui. Tem uma paginazinha de efeitos com delay, com reverb, tá? Nem toda mesa tem isso. Talvez você nem precise. E aqui, por último, pan, que é jogar para a direita ou para a esquerda, né? A maioria das vezes a gente vai usar no centro mesmo. E on-off, jogar para a saída de fone ou não, tá? Então, tem a repetição disso tudo aqui, né? Tem mais uma equalização aqui, que é bacana, dessa mesa, que tem essa equalização geral aqui, que às vezes tem alguma sobrinha, alguma coisa apitando, você tem um controle geral aqui para resolver, tá? E os dois masters, né? Que no meu caso eu ainda estou usando só uma saída master da minha mesa. Não estou usando nem duas, tá? Isso aqui vai para o meu PA, né? A minha PA, que são as caixas de som, né? As caixas de som da sala, tá? Ainda aqui também a gente tem o volume auxiliar, né? A da entrada auxiliar, que querendo ou não é mais um canal, tem mais uma entrada, não estou usando. Também o tape in, que seria você botar um aparelho de som para tocar uma música, alguma coisa assim. E a saída de fone, que também não estou usando, mas você poderia usar uma saída de fone diretamente da mesa, que ela copia os volumes aqui que a gente tem nos masters, né? Mas você pode escolher o que você quer nesse fone, apertando esse PFL aqui, que é o botãozinho de baixo. Então, ah, eu quero só essa voz, não quero ouvir mais nada. Você pode controlar isso nessa saída de fone, tá? Então a mesinha dessa já resolve, bacana, um ensaio de uma banda de rock aí, né? Onde você tem duas, três vozes e não vai usar muita coisa de instrumentos no PA. Você vai usar os amplificadores de guitarra, você vai usar o amplificador de baixo, né? Então, nesse caso aqui, é o que a gente está fazendo, né? Eu não estou usando aqui guitarra contra baixo. Eu estou usando somente voz e as trilhas. Você pode considerar que você vai usar vozes, teclado, um violão, alguma coisa assim que você vai colocar, né? Direto no PA, né? Ou para ouvir nos fones, que eu já vou falar mais a respeito. Então, todo o resto da banda está em amplificadores normais, né? Amplificadores que você vai ter aí, provavelmente, já no seu baixista, vai ter o amplificador de baixo dele, o guitarista traz o de guitarra. Então, essa parte, você pode dividir a despesa com o restante da banda, né? Mas é importante que cada um tenha o seu amplificador para não ter que usar tudo na mesa, senão você vai precisar de uma mesa maior, né? Então, eu uso, no caso aqui, o amplificador de baixo é do nosso baixista, o amplificador de guitarra, a mesa bug, é do guitarrista. Então, eles deixaram aqui no ensaio para a gente poder ensaiar sem precisar colocar tudo na mesa de som. Mas tem uma coisa que acontece quando você toca numa sala desse tamaninho, né? Que o problema é de muito volume e começar a ter microfonia e o vocalista reclamar que não se escuta, né? Para evitar problema de microfonia, do vocalista não se ouvir e tal, a gente usa o adicional do fone, né? Quando eu estava usando a minha mesa digital, antes dela estragar, a gente usava tudo no fone, inclusive guitarra, baixo, tudo no fone. Não tinha nem... eu não usava nem o PA ligado na sala, então todo mundo ouvia só no fone. Ou seja, quem entrasse na minha sala e ouvia só a bateria. E um maluco cantando. Então, dessa forma que eu estou fazendo a apresentação para vocês aqui, a gente utiliza o PA, mas como uma soma, porque está vindo também no fone, tá? Como é que a gente utiliza o fone? Eu utilizo o que a gente chama de saída auxiliar da mesa, que a depender da sua mesa ela vai ter uma, duas ou mais, tá? Que é esse botãozinho aqui. Então, o que acontece? Quando eu dou volume nesse botão, eu estou dizendo que o que está espetado nesse canal vai sair pelo auxiliar. Então, à medida que eu aumento o volume aqui, a saída auxiliar, né? Que no caso aqui está espetada nesse cabo aqui, ó, está recebendo esse volume aqui. E aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, e cada um dos canais. Então, pode ver que já está regulado, já está passado o som, né? Diferentes volumes para cada instrumento, mas está tudo vindo para o auxiliar. Esse cabo auxiliar, ele atravessa a minha sala, ele vai lá para a minha outra sala, e é colocado numa entrada do Power Play, né? Eu tenho um Power Play de oito canais. O que é isso? É um distribuidor de fones. Então, são pré-amplificação de fone de ouvido. Então, ele alimenta, no caso, esses auxiliares todos, nessa plaquinha, e lá cada um tem o seu fone colocado, né? Sua saída de fone, e consegue ouvir essa mixagem aqui desse auxiliar, né? O único revés disso, é que como todo mundo está ouvindo o auxiliar da mesma forma, a saída é uma só, todo mundo ouve a mesma coisa. Então, se o nosso vocalista não quer ouvir o metrônomo, por exemplo, ele não tem essa opção. A opção é de tirar o fone. De qualquer maneira, você entra em consenso com a sua banda, e faz uma regulagem de fone que fica agradável para todo mundo. Dessa forma, todo mundo vai ouvir as nuances, os detalhes, o brilho do teclado, a voz com definição, sem precisar ninguém se esgoelar, e sem precisar dar mais volume no PA, começa a pitar, né? Microfonia. Então, isso é uma boa solução, especialmente para salas pequenas. Para falar bem a verdade, dessa forma, se você fizer uma boa equalização, nem do PA você vai precisar. Você pode até testar antes de ter que adquirir um sistema de PA, é fazer esse teste com fones de ouvido. Mas, como eu disse, você tem que ter uma banda que todo mundo se entende bem e concorda em ouvir as mesmas coisas no fone. Lembrando também que, se o guitarrista quer mais guitarra, ele vai dar no amplificador dele. Você vai ouvir do amplificador e o detalhe no fone de ouvido. Nesse caso aqui, o fone de ouvido, como eu já disse, você vai ouvir mais voz, trilhas, metrônomo, teclado e afins. Só para ficar claro, o meu Power Play, ele está na outra sala, porque normalmente é assim que eu utilizo, fica o sistema todo na minha técnica. Mas você pode fazer tudo no mesmo lugar, inclusive poderia estar aqui do meu lado, o Power Play. Você só vai ter que fazer extensões de fone, essas extensões, você pode inclusive deixar pendurada já no pedestalzinho de microfone de cada um, ou próximo de cada um dos instrumentos. E daí o seu amigo lá, ele só vai chegar com o fone dele e colocar nessa extensão de fone. Na verdade, na minha sala aqui, você vê que fica tudo bem oculto, porque está tudo na outra sala, ou então nessa mesa de som aqui. Então é isso galera, vou finalizar aqui, então repassando só os equipamentos que eu estou utilizando nessa sessão de ensaio. A começar então por essa Soundcraft Selenium SX802FX, que eu estou bem contente, é uma aquisição recente e é uma mesa bem bacana. Estou utilizando também um Power Play de oito canais da Behringer. Estou utilizando também esse sistema de PA no formato de retorno no chão, que você pode colocar também em pedestais, em torres, se você achar melhor. Eu não lembro o nome desse sistema, mas vou colocar aqui embaixo do vídeo. E o resto dos acessórios, os microfones de voz, são o Shure Beta 52. E além disso, claro, toda a parte de cabeamento, que nesse caso aqui usei todos os canais da mesa, então são seis cabos XLR, dois deles estão com adaptadores para P10, um P10 bem longo que está indo lá para outra sala, para o auxiliar, para fazer as vias de fone, e quatro cabos de extensão de fone para a galera receber então o retorno no ouvido. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho